Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro aqui na semana. Tudo compiladinho e um programa único pra você que não tem tempo a perder. O negócio é o seguinte, cara, como hoje é Páscoa, eu preparei o Giro da Bolsa aqui e tô gravando no domingo antes de ir na casa da minha avó. Então já tá bem atrasado, eu vou falar bem rapidinho aqui pra vocês já ficarem com as notícias, porque eu sei que normalmente no feriado vocês já estão em outro clima e tudo mais. Então, quem já é um sardinha raiz já pode deixar aquele like na confiança e quem não é um sardinha raiz ainda, só segura a onda. Então na semana passada eu trouxe um resumão do que aconteceu na semana antes da gente começar com as notícias, vocês elogiaram muito e eu tô trazendo aqui de novo, né? A semana foi marcada então pelo fim da novela aí sobre a troca de comando da Petrobras com a posse do Químico Industrial, o tal do José Mauro Coelho como presidente da Petrobras. Tivemos a divulgação da inflação americana que foi a mais alta desde 1981, o que vem causando aí ainda mais apreensão nos mercados globais. A gente teve alguns destaques também da Bolsa de Valores como o aumento de capital da Gol, que se prepara pra receber um aporte aí de 200 milhões de dólares da American Airlines e a parceria aí entre a TOTUS e o Itaú pra fornecer serviços financeiros pras empresas, né? Os acionistas de Itaú já ficaram naquela animação, os da TOTUS também. E no cenário internacional ali tivemos a oferta ambiciosa aí do Elon Musk que tá tentando comprar 100% do Twitter e fechar o capital da empresa. Isso aí foi recebido de diversas formas, né? O pessoal mais da ala esquerda ali ficou desesperado com a possibilidade do Elon Musk se tornar dono do Twitter porque com isso ele poderia liberar completamente ali todo tipo de conteúdo dentro da plataforma e principalmente desbanir, né? Grandes ícones ali ou liberais ou de direita que foram banidos. E o pessoal da direita recebeu super bem a notícia e ficaram felizes pra caramba. E aí na semana a gente tem aí o fechamento do índice Bovespa, né? Que abriu a semana com 118.315 pontos e acabou fechando com 116.181 pontos. Uma queda de 1,8% na semana. Não foi uma semana fácil. Além de tudo, o dólar aí terminou a quinta-feira valendo R$4,70. Praticamente estava, né? Ao longo da semana aí, mas fechou com uma quedinha de 0,09%. Não é uma queda muito expressiva, mas aconteceu. E por que que o dólar aí acabou fechando com essa pequena queda? A gente tem visto os estrangeiros começarem a colocar dinheiro de forma pesada no Brasil, né? Se você der uma olhada no fluxo de capital estrangeiro, normalmente esse cenário de juros altos, né? Um aumento na taxa de juros americana provoca um efeito que é Dinheiro voltando para os Estados Unidos. Mas como a gente teve uma fuga de capital muito forte da Rússia e o Brasil é o país emergente ali, logo em seguida da Rússia, né? As pessoas começaram a alocar o capital que estava alocado na Rússia aqui. Então o Brasil não sentiu. Ele tem sido um bom destino em termos de rentabilidade. Tem sido um bom destino também em meio à instabilidade com relações às guerras e tudo. A taxa de juros no Brasil está muito alta. A gente tem visto um capital estrangeiro entrar forte no Brasil. A B3 chegou a virar meme aí. Eles tinham divulgado um fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil de 91 bilhões de reais. Na verdade tinha sido 64 bilhões de reais. Eles erraram 27 bilhões ali. Mas foi um volume extremamente alto. A gente tem visto o dinheiro dos estrangeiros entrarem aqui. 64 bilhões de reais não é nada, nada, nada desprezível. Aí se a gente observa o número que esse fluxo de capital estrangeiro tem significado no Brasil, a gente acaba observando aí um aumento de 11,80% no ano aí do índice Bovespa. Então uma semana muito interessante. E agora a gente vem aqui para as notícias de fato da nossa Bolsa de Valores aqui com algumas empresas que eu sei que vocês estavam esperando. Lembrando, né? Ah, Raul, ficou de fora alguma coisinha e tudo? É só comentar aqui que eu trago. Então Petrobras, PTR4. A gente vai começar por ela. Acabou a novelinha ali que estava rolando da Petrobras. Já temos o nome do novo presidente. É o José Mauro Coelho mesmo, como eu disse para vocês na entrada. E aí me perguntaram, cara, quem que é esse cara, né? Da onde que esse cara veio? Os acionistas de Petrobras ficaram muito interessados em entender um pouco mais da biografia do cara que agora é o manda-chuva dentro da empresa. Ele é formado em Química Industrial, tem um mestrado ali em Engenharia dos Materiais. Ele é doutor também em Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, ele trabalhou por 12 anos na Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, uma estatal responsável pelo planejamento do setor elétrico. Mais recentemente, ele foi secretário do Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Então, já estava ali no setor público entre abril de 2020 e outubro de 2021. E ele ocupava, por último, o cargo de presidente do Conselho de Administração da estatal Pré-Sal Petróleo, PPSA. Então, é o terceiro presidente da Petrobras na gestão Bolsonaro. Na mesma Assembleia que confirmou o novo presidente também, foi aprovada a distribuição de dividendos complementares no valor de R$2,94 por ação a ser pago no dia 16 de maio. E na quinta-feira, a Petrobras informou também que concluiu a oferta de recompra de títulos globais pela subsidiária da Petrobras Global Finance BV. A empresa pagou também aos investidores o valor total de 1,96 bilhão de dólares. As ações da Petrobras fecharam a semana com leve alta de 0,41%, cotadas a R$31,27. Agora a gente vem para a Oi BR3, outra empresa que também cria muito burburinho no mercado. Ela concluiu a venda da unidade móvel. Então, a empresa Oi comunicou nessa semana que deve concluir, na próxima quarta-feira, no dia 20, a venda da sua unidade de telefonia móvel, a chamada UPI de ativos móveis. A Oi é uma das maiores empresas de telefonia no Brasil, mas passa por um processo de recuperação judicial desde 2016, depois de acumular dívidas de mais de R$65 bilhões. Já trouxe aqui várias vezes para você esse assunto. Como parte do plano para evitar a falência, a empresa passou a vender os ativos, incluindo a telefonia móvel, que foi comprada pelo consórcio da Vivo, Tim e Claro. O consórcio fechou o negócio por R$16,5 bilhões. Micharia, truco de pão, isso aqui não dá para comprar uma balinha hoje em dia. Não dá para comprar um Kinder Ovo, né? Em dezembro de 2020. O processo de recuperação judicial da Oi era para ter sido concluído no dia 31 de março, mas foi prorrogado por mais 60 dias, porque estavam pendentes alguns pedidos feitos pela sétima vara empresarial do Rio de Janeiro. As ações da Oi fecharam a semana cotadas a R$0,85, uma alta de 7,59% na semana. Uma alta expressiva, mas dentro dos peanuts ali, fica difícil, moedinha, né? É muito pouco relevante, né? Então a parceria da TOTUS e do Itaú, na terça-feira, a gente teve aí essa notícia do Itaú está comprando 50% do braço da TECFIN da TOTUS por R$1 bilhão. Isso fez as ações da TOTUS subirem em 6%, batendo na casa de R$38 e depois acabou recuando e fechou a semana em R$35, com uma queda aí de 4,06%. uma notícia muito interessante, mas assim, o que significa essa parceria? Do que se trata isso, né? A TECFIN, então, ela é uma empresa de tecnologia que entra no setor financeiro para oferecer soluções para empresas ali, como acesso a crédito, meio de pagamento e outros serviços financeiros de forma um pouco mais personalizada. Em tese, essas empresas usam a tecnologia de dados ali para oferecer as melhores soluções para as empresas. A TOTUS já tinha a sua TECFIN ali e agora a junção da maior empresa de tecnologia do Brasil com o maior banco privado da América Latina ali acaba criando uma nova joint venture aí com 50% do capital social para cada uma e, cara, é difícil até falar quanto essa empresa pode oferecer soluções financeiras arrojadas ali para pequenas e médias empresas, né? Porque, de um lado, você tem todo o braço financeiro, dinheiro, crédito, a coisa toda que o Itaú já é capaz de oferecer para essas empresas, que o Bradesco e todos os bancões também são. E do outro lado, você tem aqui uma empresa que começa agora a oferecer uma inteligência talvez para utilizar esse dinheiro, um software de gestão, um pouco mais de aprimoramento naquilo que era feito. Então, são os dois principais setores que hoje fazem uma empresa ter sucesso se unindo ali. O Itaú vai aportar 610 milhões nessa joint venture e mais 460 milhões de reais nos próximos anos mediante o atingimento de metas e performances. As ações do Itaú não foram muito impactadas pela notícia no dia e fecharam valendo R$26,33, algo perfeitamente normal. Raul, por que impacta TOTUS e não impacta Itaú? Dentro do tamanho de negócio da TOTUS, essa é uma notícia muitíssimo relevante, né? Dentro de certa relevância ali, muito interessante. Já dentro do business do Itaú, que já é o maior banco privado da América Latina, a gente está falando de uma mudança significativa, é um investimento interessante, mas um bilhão para o Itaú, de fato, não é lá grande coisa, tá? Então, a gente viu aí uma lateralização normal, uma oscilação de 0,65% na semana, R$0,17 a mais aí, fechando a R$26,33. Como a gente tinha dito na abertura, a Gol vai receber, então, R$200 milhões da American Airlines, o conselho de administração da empresa Gol, Linhas Aéreas, aprovou um aumento de capital que vai variar aí de R$948 milhões a R$2,8 bilhões. Para isso, vão ser emitidas aí R$67 milhões de ações preferenciais a preço de R$42,67. As ações preferenciais da Gol fecharam, então, a semana valendo R$16,40, com uma quedinha aí de R$0,60 ou 3,53%. E, bom, se você é acionista de Gol aí, você percebeu um problema, né? A ação tá cotada hoje a R$16,40, se você quisesse fazer uma subscrição ali, você estaria falando de um preço de R$42,67 por ação. Então, subscrever, pra quem não tem familiaridade com isso, é quando a empresa emite novas ações, o acionista pode colocar a mesma quantidade de dinheiro que os novos acionistas que estão entrando pra manter a sua posição dentro da empresa. Nesse caso, ou seja, pra não tomar uma diluição, como a gente diz no mercado, é um termo um pouco mais técnico, você precisaria de mais tempo pra entender, tem vídeos aqui explicando sobre isso, posso deixar aqui pra vocês. Então, a gente tá falando aqui de um problema grave. O que aconteceu? A Gol tinha firmado um acordo em cooperação com a American Airlines ali, que se comprometeu a investir 200 milhões de dólares na Gol. Nesse caso, quando ela se comprometeu, as ações ali, o acordo é que deveria ser a média de preço das ações nos últimos 60 pregões e um ágio ainda. Só que, com isso, veio uma turbulência, as ações caíram demais e esse acordo se manteve. A American Airlines vai entrar com essa quantidade de dinheiro e vai diluir bastante os outros investidores, né? Ela vai ficar aí com pelo menos 5,3% das ações da Gol. Ela colocou, ou ela vai pagar um preço muito mais alto pelas ações. Então, no seu caso, se você é sócio da empresa ali, pô, sua empresa tá sendo vendida pra um valor muito melhor, mas não vai compensar pra você a subscrição, porque você conseguiria comprar no próprio mercado aqui essas ações a R$16,40 e ela tá sendo vendida ali a R$42 na subscrição. Não faz sentido, né? Acaba que não vai fazer sentido pra você comprar. É uma anomalia de mercado, aconteceu, mas foi bom, é positivo pra empresa que vai colocar muito dinheiro em caixa. A gente tem aqui uma notícia também do Banco Inter, o BID11 aí, que tem uma queda de 11% nessa semana. Muita gente ficou tentando entender o que estava acontecendo. O que aconteceu foi a divulgação da prévia do primeiro trimestre de 2022. O Inter entrou na Bolsa de Valores lá em 2018, é um dos primeiros bancos digitais do Brasil, toda aquela coisa. Mas ele tá passando por uma... Um vendaval ali, devido a uma desaceleração do crédito e o baixo volume transacionado nos seus cartões, além do aumento também da inadimplência. A prévia mostra que o número de clientes aumentou 82%, mas o de investidores continua estagnado nos mesmos 2 milhões do trimestre anterior. Desde julho de 2021, as ações do Banco Inter já caíram mais de 80% e elas fecharam a semana, então, negociadas a R$16,53. Uma queda de 2,31%. Eu já expliquei pra vocês algumas vezes, eu sou sócio do Banco Inter aqui há bastante tempo de forma pública, mas esses bancos eles ainda não encontraram, venho falando isso muitas vezes, eles ainda não encontraram nenhuma forma de gerar lucro de fato ou de gerar receita de forma consistente. Essa mesma consequência aqui que a gente tá vendo do Banco Inter, ela pode acontecer fortemente também com o Nubank, ela pode acontecer com diversos outros bancos digitais, porque o modelo de negócio desses bancos é muito parecido. Um serviço um pouco melhor ali pro cliente, que dá aquela passadinha de mel na boca do cara, oferece um serviço muito interessante, mas eles ainda não aprenderam ainda como que eles vão fazer com essa base pra tornar isso um pouco mais lucrativo, é o problema dessas empresas pra próxima década aí. Então, BRF S3, o Goldman Sachs acabou derrubando as ações da empresa. As ações da BRF, então, que é uma gigante do setor de alimentos, produz alimentos processados aí de marcas como Sadia, Perdigão, caíram mais de 8% essa semana depois da Goldman Sachs recomendar a venda das ações da BRF S3. Lembrando, a correlação não é causalidade, não é porque o Goldman Sachs disse pra vender que necessariamente caiu, pode ter sido, pode não ter sido. Tem outras informações muito relevantes também sobre a BRF nos últimos tempos que poderia impactar nisso aqui. A redução de neutra pra venda aconteceu, segundo a instituição, devido à inflação de custos, a competitividade e a queda na demanda. Isso aqui é muito importante da gente entender. O que acontece? Quando você tem aqui um movimento igual o que a gente está tendo agora, em que o Brasil entra num período mais inflacionário, a gente tem também uma redução no crédito devido a um aumento da taxa de juros, a taxa básica de juros do Brasil, significa que o brasileiro tem menos poder de consumo. Aliado a isso, a exportação poderia continuar normal, só que aliado a isso a gente teve uma queda no dólar também. Então, junto com isso, essas empresas encontraram o mercado ali. No mesmo jeito que elas encontraram todos aqueles estímulos no começo, isso aqui foi o princípio de um início, talvez, de uma potencial derrocada. E aí o Goldman Sachs reduziu o preço-alvo das ações em cerca de 10%, passando de R$21,40 para R$14,50. As ações da BRF fecharam a semana valendo R$15,23. Então, a própria profecia é muito bom isso, a própria previsão no mercado financeiro faz o profeta ficar certo. Imagina que eu tenho uma audiência aqui de 400 mil pessoas, aí eu falo assim, gente, amanhã a BRF vai subir pra caralho, vai ser a melhor empresa do século e tal, e a gente todo mundo compra, amanhã a manhã subindo, vocês falam, olha só, esse cara é um gênio, é do que esses caras usam. Não acredite em analistas, não acredite em previsão, isso não faz sentido nenhum. Então, 3,49% de queda, com R$0,55 de queda na semana, fechando a R$15,23. A JIF quer comprar a Braskem, a roda incontroladora, então, da JBSS3, que é dona da marca Friboi, considerada a maior processadora de carnes do mundo, fez uma proposta de R$27 bilhões para comprar 100% da Braskem, a BRKM5. O que é isso, né, Braskem? É uma empresa do ramo petrocrímico, produz resinas termoplásticas, produz um monte de coisa, foi responsável por aquela crise que está acontecendo lá em Maceió, né, Braskem? Um problemão danado, então, assim, a Petrobras tem 33% de participação nela, é um rolo danado a Braskem. A notícia dessa semana não impactou muito o mercado, então, das duas empresas. As ações, então, da JBSS fecharam a semana valendo R$38,48, e as preferenciais da Braskem a R$43,63, uma alta, né, de 2,75% na semana para a JBS, e uma queda aí de 0,93% na semana para a Braskem, tá? Santander, então, notícia interessantíssima. O Conselho de Administração do Banco Santander, um dos maiores bancos privados do Brasil, aprovou a distribuição de 1,7 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio à JCP. Serão 700 milhões em dividendos, sendo quase R$0,09 por ação ordinária, ou R$0,10 por ação preferencial e R$0,19 por Units. Raul, como assim, né? Por que a Units recebe mais? Lembrando, a Units, ações Units, final 11, e é um pacotinho de ação, ela tem uma ação ordinária e uma preferencial nesse caso aqui, por isso ela recebe os dividendos das duas, né? E 1 bilhão em juros sobre capital próprio, que vai dar R$0,12 por ação ordinária, R$0,14 por ação preferencial e R$0,26 para cada Units, mesmíssima conta. Os pagamentos serão feitos no dia 16 de maio, as ações Santander fecharam aí a semana, valendo R$34,90, né? A galera adora um dividendo, mas essa semana não, com a 0,48% de queda. A Caixa Seguridade, CXSE3, vai distribuir também dividendos de R$887,3 milhões, esse aqui é o calendáriozão dos dividendos, né? A Caixa Seguridade vai pagar R$887 milhões de dividendos para os acionistas, a empresa que fez o IPO entrou na Bolsa de Valores aí há menos de um ano, é um dos principais braços da Caixa Econômica Federal, tem o objetivo de organizar o seguro de previdência privada, capitalização e consórcio da Caixa, ferrou com os acionistas de UiS Soluções, o valor de dividendos por ação vai ser de R$0,29, os dividendos vão ser pagos no dia 29 de abril e vão ter direito a receber esses dividendos ali, somente os acionistas que comprarem aí, ou já compraram, são portadores de ações da Caixa até o dia 20 de abril, as ações da Caixa Seguridade fecharam a semana valendo R$7,93, aquela delícia. Então, fundos imobiliários aqui, agora nós vamos para os fundilhos imobiliários, o índice fixo que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa fechou a semana estável aos 2.808 pontos, muito interessante também, 0,18% de alta, mas na semana a gente teve uma tretinha, o HCTR caiu quase 10%, um fundo que chamou a atenção foi o hectare, o HCTR caiu quase 10% na semana, com a desvalorização de 28% nos últimos 12 meses, com patrimônio líquido de quase R$2,4 bilhões, o HCTR11 é um fundo de papel, ou seja, ele investe apenas em títulos de renda fixa, ligado ao setor imobiliário, como LCIs e Cris, é o famoso fundão de papel, lembrando as mesmas LCIs que você consegue encontrar na plataforma, são LCIs e Cris especiais, com taxas muito maiores. Mesmo em um setor aquecido por causa da alta de juros, o fundo tem sofrido suspeitas de má gestão dos recursos, nos últimos 12 meses, o HCTR pagou o equivalente a 17,45% de dividend yield, mas começou a dar prejuízo no início do ano, e passou a queimar caixa para manter os dividendos. E aí a galera, né? O fundo tem feito algumas aquisições em que a galera falou que poderia ser ruim, emitiu novas cotas a cada 4 meses em média, o que pode ser visto como uma forma de inflar o caixa com dinheiro novo dos cotistas, por alguns analistas, e fazer uma distribuição ali que às vezes não é aquela maravilha, tá? Depois da queda de mais 5% somente na quinta-feira, o fundo fechou a semana valendo R$105,20, com queda de 5,35%. É interessante a gente ver essa notícia, porque lá atrás eu tinha falado um pouco sobre esse fundo, e eu falei que é um fundo mais arriscado e tal, muita gente na época estava muito animado com ele, acho que tem pesquisa, HCTR11, investidor Sardinha, eu falo, é um fundo interessante, ele tem algumas características muito interessantes, mas ele é um fundo realmente de maior risco, e na época eu falei que muita gente estava brava, porque falei, agora vocês veem aí que a coisa às vezes dá aquela zoada, né? Então a gente vai para o cenário internacional agora, só para fechar aquela com chave de ouro, né? O Elon Musk quer ser dono do Twitter, então depois de comprar 9,2% do Twitter, ele fez a oferta na semana para comprar 100%, ele mandou uma carta para o presidente da empresa, oferecendo cerca de 40 bilhões de dólares, considerando o equivalente a 54,20 dólares por ação, um prêmio de 38% sobre o valor atual das ações. A ideia do Elon Musk é de fechar o capital da empresa, segundo ele, promover a liberdade de expressão na plataforma. Embora seja o homem mais rico do mundo, ninguém sabe de onde viria o dinheiro para comprar o Twitter. Isso porque o Elon Musk é dono de muitas empresas, como a de carros elétrica Tesla, de exploração parcial e SpaceX, mas é óbvio que ele não tem esse dinheiro em mãos, ele não tem esse dinheiro de uma vez. A Forbes estima que ele tenha disponível cerca de 2 bilhões de dólares. De antemão, o príncipe saudita, que é o segundo maior acionista do Twitter, diz que vai rejeitar a oferta do Elon Musk, porque segundo ele, a empresa valeria muito mais, porque ainda tem muito a crescer. As ações do Twitter chegaram a subir 12%, mas fecharam a semana com 4% de queda, negociadas na bolsa de valores de Nova York, por 45 dólares. Isso também não dá para acreditar muito no que o Elon Musk fala. Muitas vezes é só um... Sabe, ele gosta muito de dar bicudão. Vou te lembrar do seguinte, vou colocar um carry code aqui para você na tela. Está aqui, em algum lugar na tela aqui. Você pode escanear se você quiser aprender a investir comigo, quiser pegar umas aulas comigo mesmo. A gente está lançando treinamento de 8 semanas aí. Você pode pegar umas aulas comigo. Vou dar um jeito nessa sua carteira, te ensinar a desenvolver estratégia. Cara, vai ficar bala. Então, escanei o carry code aí, responde as perguntinhas. Vai lá em Conheça Mais Sobre a UVP, responde as perguntas para eu te conhecer e aí a gente vai te chamar no WhatsApp. A equipe aqui vai te chamar no WhatsApp. A gente vai fazer sua matrícula e suas aulas começam no dia 21 de maio. Tá bom? Cara, vai ser brabo. Vai ser brabo mesmo. Beijão para vocês. Um excelentíssimo fim de semana. Um excelentíssimo fim de semana.